Sagitário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma leitura semanal, vamos ver qual arcano irá te direcionar essa semana, o que o tarô tem de recado para você, pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de Sagitário, que eu possa levar uma palavra de fé, conforto, direcionamento e esperança. Lembrando que se trata de uma leitura geral, atemporal, coletiva e intuitiva, se não ressoar com o seu momento, deleta, solta para o coleguinha e vida que segue, ok? Olha, fundo do deck já saiu a carta de Sagitário, a temperança, hein? Vamos lá então? Espiritualidade, um arcano maior para Sagitário. Saiu aqui o diabo, signo de Capricórnio. O diabo, para dinheiro ele é bom, ele é matéria, né? Mas ele vem me dizer para você tomar cuidado um pouco, Sagitário, com apego. É a carta do apego, do aprisionamento, né? Do acorrentar, do dominar, do querer ter razão, querer estar sempre certo, né? Perceba que os dois aqui estão acorrentados, né? É a carta da luxúria, da inveja, do pecado. Mas, também, se vier acompanhado de uma carta de ouros, ele traz bons presságios. E ele ressoa nos seis, que é a carta dos enamorados, que é uma carta de escolha. Então, não se sinta aprisionado em algo, amarrado em algo, se o seu coração te diz, não, eu preciso dizer não, eu preciso sair disso, eu preciso me libertar disso. Os seis, os enamorados, aí tá batendo sol no meu quarto, gente, desculpa. Ele é uma carta de escolha, também, ok? Então, vamos ver o que o baralho, o que o povo cigano traz como recado. Trouxe duas cartas e eu vou aceitar. A carta do caixão e a carta dos trevos. A carta do caixão me indica que é um momento para refletir sobre o que realmente você deseja. O que eu falei da escolha? Desfaça-se do passado, liberte-se de conceitos ultrapassados. É a hora de mudanças profundas e radicais, preservando apenas valores reais, amor, justiça, fraternidade e verdade. A renovação, a transformação faz parte da natureza. Renove-se. 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 Se desprenda de conceitos, de crenças, de dogmas. E aqui, essa carta do caixão, perdão, desculpa, ela vem como o número oito. O número oito é a carta da força e da justiça, tá? E também é a carta do nove de copas. Um momento de muita felicidade. Um momento onde você fez uma escolha, está vivendo um momento feliz. Não totalmente na plenitude, porque ele ainda é o nove, né? É quase o dez. E depois veio a carta dos trevos. A carta do trevo é a carta dois e ela é o seis de copas. Então, perceba, você tem aqui seis de copas e você tem nove de copas. Nove de copas para seis de copas. É um retrocesso. Um retrocesso, que eu quero dizer, é aquele desapego ao viado. É você retrocedendo, voltando atrás, em alguma decisão, em alguma escolha. Lembra da escolha dos enamorados? Em alguma atitude, se desprendendo, voltando atrás. A gente pode voltar atrás, a gente erra, Sagitário. Ah, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, tá? Pensa nesse retrocesso de uma forma positiva. Tem algo me coçando aqui. E a carta dos trevos? Cultive a paciência, a cautela e reflita sobre a situação com equilíbrio. Isso o levará a atingir o objetivo desejado. Não desista. As atitudes existem para nos tornarmos vencedores. O sucesso depende só de você. Então, ele clarificou aqui muito bem a carta do caixão e do diabo. Ok, Sagitário? Então, vamos ver o que o tarô nos confirma sobre esse arcano que está direcionando você essa semana. O diabo, uma decisão, uma escolha, um desapego, um retrocesso, um voltar atrás, algo do tipo. Não dá murro em porta de pata. O diabo para Sagitário. É isso mesmo. Esse retrocesso não é só emocional. É um retrocesso financeiro também. No seu passado, você estava vivendo um momento de até um certo conforto. A carta da abundância, o rei de ouros. Você estava aí meio que estabilizada. Só que o seu presente, você retrocedeu para o quatro de ouros. O quatro de ouros é uma carta de alerta. Aqui vem como o avarento. É aquela carta que diz assim, pisa no freio, cuidado com gasto, cuidado com exagero. A abundância que você tinha, ela tem duplo sentido. Ou ela vem para te alertar dos gastos, ou ela vem para te dizer que você tem muito, está guardando muito e está sendo avarento. E aqui, o futuro me traz o dez de paus. É um final de um momento muito estressante. Algo que você estava carregando nas costas, sozinha, sozinho. Sabe? Aquela coisa assim. Chega uma hora que você não consegue mais levar aquele fardo nas costas. Aquilo adiante e acaba. Então, vai terminar. E é referente a paus, ares, leão e sagitário. É a sua energia. É algo que vai terminar. E você vai sair dessa repressão. Veja bem o termo. Repressão. Você vai sair disso, desse cansaço, desse fardo pesado. A abundância veio clarificada pelos amantes, que é aquele seis lá que eu falei do diabo, que é realmente um momento de escolha. Você vai ter que fazer alguma escolha aí, essa semana. Tá bom, sagitário? Aqui, no centro do jogo, o oito de copas. O oito de copas, quando você passa por tudo, você faz tudo certinho, você arruma as oito tacinhas e nada acontece. Aí você fala assim, olha, eu fiz o que eu podia. Tô indo embora, deixa aí, muda de atitude, pensa na escolha, tá? Encaixe e olha, o mago. Depois dessa repressão, vem o mago pra você. O mago vem te trazendo essa nova energia, esse poder de cocriar a sua trajetória, a sua escolha. Então, algo aí vai acabar sim pra você, sagitário, tá? Você vai sair desse momento exaustivo, reprimido, que você, tipo assim, não aguenta mais. E aí você escolhe, você toma atitude no oito de copas, deixa ir ou vai embora, porque o termo aqui é deixando ir, mas o oito de copas é esse, é essa, é esse ir embora, ok? E aí você assume aí o poder do mago pra decidir e refazer a sua trajetória. Somente mais uma, por favor. E aí, deixa eu renovar o incenso. Muitas cartas. Virou aqui, ó. A carta 17, a carta do silêncio, é a carta da estrela. Fundo do deck, o experienciar. Você já sabe o que fazer. Você já começou, na realidade, a tomar alguma atitude ou tá pensando em decidir sobre algo, ok? Deixa eu acender aqui o incenso. E o outro acabou, vamos renovar aqui. Então, Sagitário, o diabo vem me trazer essa semana que você deverá desapegar, se desprender de algo, tá? O seu passado me traz aqui, um passado de abundância financeira, uma tranquilidade até. Não digo rico, mas tipo assim, ó. Equilibrando, né? Equilibrando, né? Os enamorados, os amantes, que é uma carta de escolha, algo que você escolheu, tá? E a carta da harmonia. Os golfinhos trazem felicidade. Então, você vem aí de um passado, né? Harmonizado, uma escolha bem feita, felicidade entre um casal, entre uma dupla, uma parceria, algo do tipo. Porém, o caixão se faz presente pra você, com os trevos. Aí, no presente, o alerta pra você controlar essa abundância, tá? Tome cuidado, não gaste demais, mas também não guarde muito. Deixe ir o que não te faz mais bem, o que não te faz mais feliz. Encaixe do modo que você quiser. Porque existem outras possibilidades. Você tem aqui, olha que interessante. Você tem dez de paus, o fim de um momento cansativo, vamos dizer assim. Novas possibilidades, dois de paus. É você escolhendo outra possibilidade e experienciando essa possibilidade. E a sua leitura fecha com a carta da estrela. É você espiritualizado. Perceba, diabo é matéria, estrela, espírito. É você se desprendendo de coisas materiais, de apegos, de luxúria, de orgulho, de algo nesse sentido. E deixando a espiritualidade, o seu silêncio espiritual falar dentro de você. É você se escutando. Ok, Sagitário? Eu tenho aqui, 17 mais 1, 18, com 6, 24. Olha só. 4 mais 2, 6. A carta dos amantes. A carta de uma escolha. Então, essa semana, Sagitário, o diabo vem pra te alertar que é necessário você fazer uma escolha, tomar uma decisão, tá? Para que o trevo aí se faça presente. Você tem o poder do mago nas mãos, vai se encerrar esse período estafante. E a estrela no baralho cigano, ela significa um desejo concretizado. Então, você, se você tá orando, fazendo alguma novena, alguma oferenda, algum sacrifício, alguma coisa pedindo algo pra espiritualidade, esse algo vai ser atendido. Porque ele veio na linha do futuro, clarificando os trevos. Os trevos trazendo sorte, tirando você de um período exaustivo, dando pra você o poder do mago e a estrela da espiritualidade pra você seguir um novo caminho. Ok, Sagitário? Leitura linda, forte, mas linda. E me perdoe, porque eu comi uma palavra. Em vez de falar Capricórnio, eu falei... Em vez de falar Sagitário, eu falei Diabo, que é o signo de Capricórnio. Me perdoe. Santa Sara, uma carta para confirmar a leitura de Sagitário, por favor. Aqui. A torre e o sol. O sol é signo de Sagitário. Então, vamos lá. A torre. Você tá se sentindo isolada, sozinha, amargurada, pensativa? Você vai sair disso. O sol vai brilhar pra você. A carta da torre, ela ressoa no 19. 19 é 10, que ressoa no 1, que é a carta do mago. Você vai passar por um momento aí de introspecção, vai passar pelos enamorados, vai pensar bem no diabo e vai fazer uma escolha. Você vai sair disso. Olha, o sol tá brilhando aqui, tá? E ela é 6 de espadas. O 6 de espadas é aquela carta onde o desenho, o moço tá indo num barquinho, indo embora com as 6 espadas cravadas dentro do barco. É a carta que me indica uma mudança. Tente encaixar. Se não encaixar, tudo bem. E aí, vem pra você o sol, o as de copas. É um recomeço emocional muito grande, tá? Sagitário, algo de muito bom vai acontecer, mas depende de você. A escolha é sua, o livre-arbítrio é seu, ok? Vamos tirar um recado aqui da Madame Nova Era. Ver o que confirma. Cuide bem de seus papéis e documentos, pois pode perder algum que trará baixo astral. É melhor pôr tudo em ordem e terá um bom final. Não sei se isso tá relacionado a algum papel. Vou tirar outro. Espiritualidade. Nosso compartimento interior que armazena nossos sentimentos tem tamanho limitado. Portanto, você vai conseguir receber coisas boas quando conseguir se livrar das ruins. Vá em frente. Coisas boas virão pra você. Agora sim confirmou, ok? E se isso tiver relacionado a alguma assinatura de algum papel aí, pense bem a escolha que você vai fazer, o que você vai assinar. Ok, Sagitário? É o que eu tenho pra vocês. Graça e paz, gratidão, muito amor no coração. E a gente se vê a semana que vem.